A poção não tá fazendo efeito! Calma, calma! Ai, o que é isso? Tô querendo soltar um pum! Um pum? Arlequina, você está pronta? Sim, Gabriel! Eu estou muito ansiosa para descobrir o que tem dentro da minha barriga! Você tem a certeza que você quer que eu abra a sua barriga e o bebê? Sim, eu quero muito descobrir se o meu bebê é menino ou menina! Ai, você já aproveita e vê! Vai ser o máximo! Arlequina, eu não sou médico e nem cirurgião! Eu não sei se vai dar certo a gente abrir a sua barriga! Mas é claro que vai! Você sabe, eu já tomei aquela poçãozinha e eu não vou sentir nada! Pode mexer! E o mais legal, eu vou conseguir ver tudo! É verdade, pessoal! A Arlequina tomou uma poção que ela consegue ficar acordada enquanto eu abro a barriga dela! Eu estou tão ansiosa! E vocês aí de casa estão também? Deixem nos comentários! E já deixa muito like se você quer descobrir o que tem no meu barrigão! Vamos lá, Arlequina! Vamos pegar a primeira coisa que está dentro da sua barriga! Tá bom, eu posso pegar? Não, eu que vou pegar! Para você pode ser muito arriscado! É verdade, porque eu não consigo olhar lá dentro da minha barriga! Sim! Vamos lá então, pessoal! Eu vou tirar! Vamos, Arlequina! Vamos! Ai! O que é isso? É a nossa placa! Você, por acaso, engoliu a nossa placa de 100 mil inscritos, Arlequina? Eu não lembro! Não sei o que está fazendo aqui! Foi você que colocou, Gabriel! Não fui eu, Arlequina! Essa poção deve ter sumido algumas coisas aqui de casa e deve ter entrado para a sua barriga! Além de ter as suas coisas estranhas que você já tem aí dentro! É, foi isso mesmo! Não fui eu que comi! Ai! Nossa! Como essa placa é bonita! Ela é muito linda mesmo! Mas peraí! Por que isso é escrito Toque de Menina? Arlequina, o nosso canal antes se chamava Toque de Menina! Agora é o Andy Gabriel! Eu prefiro o Andy Gabriel! Que bom que vocês mudaram! Sim! Gabriel, posso tirar o próximo? Por favor, deixa eu tirar! Não, não, não! Para de ser teimosa! Agora vai ser eu que vou tirar! Ai! Ai! Minha barriga! Tá doendo! Nossa, Arlequina! Parece que tem uma palha aqui dentro! A poção não tá fazendo efeito! Calma, calma! Ai! O que é isso? Pessoal, é uma vassoura! Da bruxa! Você engoliu a vassoura da bruxa da escola de vilões! Na verdade... Ai, ai, ai! Eu não engolir! O que você fez? Eu estava andando com ela e eu tropecei e aí aconteceu dela entrar na minha barriga! Foi isso! Caramba, Arlequina! Mas como que essa vassoura cabe na sua barriga? Então, parece que não tem um bebê aí! Até agora a gente não encontrou nenhum bebê! Tem, tem sim! Minha barriga tá doendo! E eu tô escutando o choro dele! Você não tá escutando? Não! Mas você está percebendo que ele está chutando a sua barriga? Deixa eu ver... É, parece que ele está chutando! Ele está chutando! Ele chuta muito! Deixa eu te mostrar! Vem aqui! Gabriel, você quer ver meu bebê chutando? Sim, eu quero, eu quero! Então coloca a mão aqui e... Um, dois, três e... Ai, Arlequina! Você me chutou! Não foi o bebê que chutou! Mas foi a pedido dele! Vamos lá, Arlequina! Vou tirar a próxima coisa que tem na sua barriga! Ai, 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 ai! O que é isso? O que é isso? É, eu não sei! Peraí! Quer alguma coisa? Doite a coisa! É doite a coisa! Com certeza! Isso é tinta! É a tinta do seu cabelo! Não! O meu cabelo é rosa e azul! Deixa eu ver! Deixa eu testar! Arlequina! Gabriel, eu não sei o que você fez no meu cabelo! Mas eu vou fazer no seu também! Não, 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 não! Arlequina, ai! Arlequina! Você pintou o meu cabelo, mas foi muito pouco! Para, para, para! Eu vou pintar mais! Para, para, para! Eu vou pintar mais! Não, não, não! Calma! Eu acho que dá pra tirar isso! Essa tinta não é permanente! Gabriel! Eu achei que essa tinta fosse das suas cores, azul e rosa! Eu falei que não era das minhas cores! Você é muito teimoso! Mas essa aqui é, Arlequina! Essa é rosa! Confia em mim! Confia em mim! Não! Aí ficou rosa, Arlequina! Gabriel! Ficou tudo bem! Ó, ficou até mais bonito! Ficou bem mais rosa! Você está falando que o meu cabelo era feio! Era para ser no seu cabelo, foi na sua testa, Arlequina! Calma, calma, calma! Não, 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 não! Ai, 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 ai! Ai, Arlequina! Você me pintou inteiro! Eu vou pintar mais! Não, não, não! Ah, meu cabelo ficou laranja agora! Não se faz isso, Arlequina! Eu fiz sem querer na sua testa! Você pintou a minha testa! E a minha barriga está doendo! Porque ela está toda abertinha! Vamos lá, então! A gente tem que continuar! Antes que o efeito da poção passe, você comece a sentir dores! Eu já tenho senti dores! Então deita! Então deita! Que menino atrevido! Eu devia dar era um sabete mesmo! Quem está ansioso para a próxima coisa da barriga da Arlequina? Ai, Arlequina! Foi sem querer! Eu fiquei muito empolgada! Você ficou brava porque eu pintei o seu cabelo e sua testa, né? Verdade! Também! Foi merecido! Bom, vamos lá agora! O que será que tem aqui dentro? Ai, eu não sei! Mas, Gabriel, tira logo! Eu estou querendo soltar o meu... Ai, um pum! Calma! Já desocupei mais um pouco a sua barriga! O que é isso? É giz! Giz? Colorido! Porque eu iria comer giz colorido! Não faz sentido! Uau! E está novinho! Hum! E é cheiroso! Você ficou um pouco vesga na hora que você falou que está cheiroso, Arlequina! Está tão cheiroso assim? Sim, dá muita vontade de comer! Tem os sabores! Esse é de laranja, esse é de limão... Não é, não é, não é! Esse aqui é de frambuesa, esse é sabor céu azul... Esse daqui... Giz, não pode se comer, Arlequina! Olha, tem mais lupa! Agora dá pra ver o tão estranho que você é de perto! Que estranha! Gabriel, você está muito abusadinho hoje! Eu vou pegar você! Ai, 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 para, para, para! Olha, essa lupa fica pra você de presente! Muito obrigada! Agora você consegue enxergar melhor! Você ficou com o cabeção, Gabriel! E você está com o olhão! Olha, tem outro... O que é isso? Um chapéu? É um chapéu! Olha que bonito! Agora você pode esconder a parte que eu pintei o seu cabelo! É verdade, porque ficou muito feio! Bom, pessoal, o vídeo vai ficando por aqui! A gente não conseguiu descobrir o sexo do bebê! Eu não consegui enxergar no bebê! É porque dentro da minha barriga tem muita coisa! Mas já vai deixando muito like aí embaixo! Por que, Gabriel? Porque a gente vai descobrir o sexo do bebê no próximo vídeo! É isso aí! E já deixem muitos comentários se vocês querem que eu pinte o cabelo do Gabriel! Ou deixem nos comentários qual sexo do bebê vocês querem que seja! Pode ser também! Tchau! Até o próximo vídeo! Tchau! Mua! Mua! Legenda por Sônia Ruberti